Fala galera diretamente do estúdio 100% Sidney Filmes da equipe que sempre faz as vinhetas dos bailes vou pegar aqui uma vinheta inclusive a gente acabou de fazer agora deixar como demonstrativo aí beleza é você quiser fazer sua vinheta depois entra em contato com a gente aí custa só 50 reais faz uma vinheta para vários bailes acabamos de gravar aqui agora para chover aqui que eu acabei de gravar aqui agora foi por rancho do geral do baile da ressaca e na verdade esse essa vinheta ele é uma vinheta pra baile de música eletrônica então vocês acompanha aí ver depois vou estar ensinando aí para a galera beleza galera obrigado aí Anjo Dom Geraldo tem 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 dia sete de janeiro dia sete de janeiro às vinte e duas horas às vinte e duas horas o baile da ressaca de Réveillon o baile da baile da ressaca baile da ressaca de Réveillon e tocando só as melhores ele mesmo DJ Kaká DJ Kaká e homens só dez reais informações ligue ou chame no WhatsApp 9 5 8 6 3 9 4 20 9 5 8 6 3 9 4 20 ou 9 8 2 25 89 meia Anjo do Geraldo Estrada de São Bento número 5 mil 181 Estrada de São Bento número 5 mil 181 Anjo Dom Geraldo tem dia sete de janeiro dia sete de janeiro às vinte e duas horas o baile da ressaca de Réveillon você não pode perder Então é isso aí galera vamos tá ensinando depois aí essa vinheta mas pra você quer fazer a vinheta você que não sabe fazer só quer adquirir a vinheta você chama no WhatsApp aí é 9 4 7 22 26 89 beleza 9 4 7 22 26 89 ou manda o seu recado aí nesse comenta nesse vídeo aí a gente vai ensinar pra vocês em breve valeu galera valeu abraço